Música Puto, eu pensei que você tivesse esquecido a luz acesa. Não, eu tava aqui tentando organizar essa bagunça, esses negócios que o Artuzinho não consegue organizar. O Tadeu faz isso muito bem, filho. É, isso ele faz mesmo. Bem até demais. O que você quer dizer com isso? Mãe, desculpa, mas eu acho que você precisa saber de uma coisa e vai ser um choque. Vem cá, senta aqui. Mãe, o Tadeu anda roubando o Artuzinho e a todos nós. Não acredito. Médicos disseram que foi algum tipo de trauma. Eu não sei o que aconteceu naquela noite no hospital, ela não me contou. Não conseguiu. Só sei que você tava lá. Junto da minha mãe. Você foi a última pessoa que ela viu antes de ficar muda. Eu acho que devo desculpas a você. Você acha que deve desculpas? Desculpas por uma vida? Não. Eu devo desculpas por ter vindo até aqui. Por ter reaparecido na sua vida sem ter sido convidado. Você tá certo. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho nenhum outro direito em relação a vocês dois. Olha só. Você é um rapaz forte. Lucy. E eu sequer posso sentir orgulho porque... Eu não tive nenhuma participação nisso. Foi o sofrimento que fez de você que você é hoje. Tudo. Tudo, tudo, tudo o que você disse a meu respeito é a mais pura verdade. Eu escolhi o senhor. Eu escolhi que meu filho sentisse indiferença e desprezo por mim. Mas a Clara, a Clara, eu tenho que ajudar a Clara. Sei lá, se ela me envia, mesmo sem saber quem eu sou, talvez isso possa ajudar. Eu quero ajudá-la como ser humano, como médico. E com a minha ajuda profissional, você não pode se recusar a aceitar. Por favor. Perto do que eu devo a vocês dois. É menos do que nada. Ele anda roubando a gente há muito tempo. Espera aí, mas... Esse é o salário dele. Ele é nosso empregado, filho. É, o valor do salário dele está aí. Mas o que entra na conta dele mensalmente é mais do que o dobro disso, mãe. O Tadeu esqueceu essa pasta aí. Eu pensei que fosse da empresa. Tem recibos bancários retirados da conta da firma. Extratos da conta particular do Tadeu. Tudo isso, mãe. O que saiu de uma conta entrou na outra. Tudo isso sem registro. Mas isso vai acontecer há muito tempo. O Tadeu vem nos roubando sistematicamente. Ai, meu Deus. Eu nunca pude imaginar que... É quase como um filho. Guto. Como é que você desconfiou dele? Quem te contou? A Jude me contou.